Pulseira de Prata, apoio, Cacemes, sempre à frente, cuidando de você. Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto, Mancini 3770, Oral Únique, por você, sempre o melhor. Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto, Mancini 3770, Oral Únique. E a gente já chega pra deixar você bem informado, bem informada com todas as notícias do setor policial do fim de semana. E ó, você que tá em casa, tá no trabalho, onde quer que você esteja, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Eu, Rodrigo Lucas, te fazendo companhia, você já sabe, né? Coloca mais uma aguinha no feijão, coloca mais uma misturinha aí na mesa, porque eu quero almoçar com você. Nosso WhatsApp tá na tela pra você participar com a gente, 99273-2760. 99273-2760. Manda a sua selfie, manda a sua mensagem, a gente quer que você interaja no nosso programa. E você que tá nas redes sociais também, no Facebook, você pode assistir aí. Grupo RCN de Comunicação tá aí, ó, Cultura TVC e JP News MS, tá bom? Que bom saber que você tá no meio de nós. Que bom saber que você tá aí do outro lado da telinha, do outro lado do rádio, acompanhando a gente. Aqui o chicote estrala, meu filho. Aqui o filho chora, a mãe não vê. Bora começar, porque o pulseira de hoje tá repleto de muita informação, muita notícia pra você. Esse é o fim de semana carregado. E olha, eu já começo trazendo os destaques que você vai acompanhar no programa de hoje. Ó, atenção, um avião monomotor tombou durante o taxiamento ali no aeroporto de Três Lagoas. Olha como é que ficou o avião aí. Ficou com o trem de pouso pra cima, já já você vai saber o que aconteceu. Um homem foi preso com uma espingarda e pura embriaguez ao volante após sofrer um acidente de trânsito. Ele se envolveu num acidente de trânsito e aí foi preso com essa espingarda aí. Já já eu trago essa informação. E também, atenção mães, atenção pais. Uma mãe desconfiou de estupro ao dar banho no filho de três anos. E pasmem os senhores, o pai da criança foi preso. Daqui a pouquinho a gente vai trazer essas informações pra você aqui no nosso pulseira de prata que tá no ar. E a gente já começa trazendo essa informação. Um homem de 48 anos foi preso pela PM. Eu posso correr atrás do próprio irmão com uma faca. E ameaçar a convivente. Ele já é um velho conhecido da PM. Tem problemas rotineiros ali na sua residência com a esposa. A ameaça vizinho ali no bairro. A gente vai trazer essa informação pra você. Põe na tela do pulseira. Vamos lá. Nelson, de 48 anos, já velho conhecido no setor policial, voltou pra sistema prisional após, mais uma vez, ameaçar a ex-companheira e também agredi-la e também agredir aí e ameaçar o próprio irmão. Nelson, que já foi preso várias vezes pela polícia militar devido a crimes de violência doméstica e ameaça, estava na noite de ontem na residência da ex-convivente junto com o irmão, aonde eles discutiam. E ele acusava o irmão de ter o traído com a própria esposa. Nelson, que teria fugido do semiaberto, estaria lá discutindo com todo mundo e começou a bater na companheira, que, reincidentemente, acaba sendo agredida por ele. O irmão de Nelson tentou apartar a briga e Nelson, irritado com aquilo, pegou uma faca, colocou na cintura e ameaçou o irmão de morte, dizendo, eu vou ali e já volto, vou matar vocês dois. A polícia militar foi até o local e conseguiu prender Nelson ainda nas imediações. Na delegacia, Nelson negou que tivesse ameaçado e agredido a ex-companheira e que o problema dele seria com o irmão. Um desentendimento entre ambos. Conversei com o Nelson e ele contou um pouquinho do que aconteceu. Ei, Nilson. Tudo bom? O que aconteceu lá? O que aconteceu lá? Ah, eu estava lá em casa, tomando uma cervejinha com a minha mulher lá, com a Patrícia, minha mulher. Aí eu tinha por aqui no semiaberto, entendeu? Aí eu estava tomando uma cachaçinha com a minha mulher, com a Patrícia, com a minha mulher. Aí os homens chegam lá, bordaram eu lá e trouxeram para cá. Você não estava ameaçando ela lá, não? Não. E a perna melhorou? Está bem melhor. Está melhor? Está bem melhor. Beleza, então. Mas não ameaça, não é mulher. Tranquilidade, hein, Nilson. Valeu. Em seguida, Nilson prestou depoimento, foi autuado em flagrante por ameaça e violência doméstica contra a ex-companheira. Mas, enquanto a polícia militar registrava o boletim de ocorrência, o casal já tinha feito as pazes ali mesmo, dentro da delegacia. Nelson, que rotineiramente acaba indo parar na delegacia, ele acabou sendo o protagonista de uma cena que chamou a atenção. Em 2019, após agredir esta mesma companheira com socos e tentar matá-la com a faca, Nelson partiu para cima de policiais militares e acabou alvejado com um disparo de arma de fogo na perna, para que ele largasse a faca e não ferisse os policiais. Em seguida, mesmo com a perna quebrada e com uma grade, aquela ferragem que fica para prender os ossos ali da perna, Nelson ainda teria ameaçado um vizinho e tentado esfaqueá-lo. Naquela ocasião, ele foi preso por tentativa de homicídio. Após cumprir pena no presídio de segurança média e evoluir para o sistema semiaberto, Nelson acabou evadindo-se do local e, na data de ontem, acabou indo na residência da ex-companheira, aonde promoveu as ameaças, agressões e acabou voltando para o sistema prisional. É aquilo que eu falo sempre, né? O cara não quer mudar, o cara não tem jeito, o cara não vai mudar, é o jeito dele mesmo, ele vai para a delegacia, ele é solto, ele volta, ele toca o terror em todo mundo. Não está nem aí com nada agora, Nelson. Vamos mudar, né, Nelson? Está me assistindo agora, né, Nelson? Vamos mudar, vamos melhorar, né? Porque essa vida aí de ficar batendo na mulher, ameaçando a mulher, correndo atrás do irmão com faca, isso aí não dá certo não, meu irmão. Não dá certo não. Tem que mudar de vida, né? Tem que melhorar, né? Porque não dá. Vai preso, a justiça solta. Vai preso, solta. Vai preso, solta. Uma hora esse cara vai cometer um homicídio? E aí? Como é que fica? Né? É complicado as nossas leis, né? O cara já é rescindente, o cara já tem um monte de crime nas costas, um monte e continua solto, tocando o terror. Agora, também chama atenção, de repente, da esposa também, que foi agredida, já foi agredida, discutem sempre. Diz que o Alfredo falou que na delegacia eles mesmo já fizeram as pazes ali. É complicado. Ô, Matheus, tem o trechinho aí, o trecho que ele dá a justificativa? Tem esse trecho aí? Vamos soltar esse trecho novamente, eu quero ouvir esse trecho novamente. Solta aí. O senhor lá? Ah, eu tava lá em casa, tomando uma cervejinha com a minha mulher lá, com a Patrícia, minha mulher. Aí eu tinha por aí, no Semanberg, entendeu? Aí eu tava tomando uma cachaçinha com a minha mulher lá, com a Patrícia, com a minha mulher. Aí os homens chegam lá, bordaram eu lá e trouxam pra cá. Você não tá arremessando ela lá, não? Não, já marquem a minha mulher. E a perna melhorou? Tá bem melhor. Tá melhor? Tá bem melhor. Beleza, então. Mas não ameaçando. É, Nelson, é complicado, né? Complicada a situação. E um adolescente de 16 anos praticamente nasceu de novo, após sobreviver a uma descarga elétrica de uma rede de alta tensão ao tentar pegar uma pipa na tarde desse domingo, ali na rua Jamil Jorge, Salomão, no bairro Jamil Village, é, Vila, desculpa, no bairro Jamil Vila, na região sul de Três Lagoas. O adolescente brincava ali com o colega em frente à casa que ele mora, enquanto o pai realizava ali reparos em um tubo de esgotamento de água, que escola a água ali do quintal pra rua. O homem utilizava algumas barras de ferro, de alumínio. E na tentativa de desentupir o esgoto ali, ele utilizou ali, o filho viu a pipa no fio e aí foi dada a tragédia, né? Graças a Deus que nada de mais grave aconteceu com ele, né? Graças a Deus, essa corrente elétrica aí poderia ter matado o menino, né? Graças a Deus nada de mais grave aconteceu. Agora eu chamo a atenção de você pai, você mãe, principalmente com essa questão de pipas aqui em Três Lagunas. Não só o perigo de acontecer como aconteceu agora, mas também há o perigo do tal do serol, que tem muitas crianças que utilizam esse tal de serol e tem muitas lojas que vendem também esse tal de serol, né? Que é proibido. Esse serol ele mata. Se passar um motoqueiro, se você estiver soltando a pipa, pegar o pescoço do motoqueiro, eu já vi casos em que motoqueiros foram degolados por conta do serol. Então chama atenção, você pai, você mãe, pra que cuide, né? Filho, vai soltar a pipa? Vamos lá, o pai vai com você, nós vamos ver. Vamos acompanhar, porque é complicado. Nesse caso aí, graças a Deus, o menino sobreviveu. Ele levou uma descarga elétrica, foi pegar a pipa, levou a descarga elétrica e sobreviveu. Mas há muitos casos em que, com choques da proporção que ele levou, a pessoa não sobreviveria. Foi um milagre. Um milagre de Deus esse menino ter sobrevivido a essa ocorrência aí. E olha, o corpo de bombeiros de Três Lagoas atendeu a um acidente envolvendo uma aeronave no final da tarde deste sábado, ali no aeroporto Plínio Alarcon, de Três Lagoas. Para os militares, o piloto e dono do monomotor, prefixo P-U-E-M-G-J, relatou que havia acabado de pousar a aeronave ali e realizava o taxiamento quando a aeronave acabou virando e parando com as rodas pro ar. Você vai vendo aí, meu Deus do céu, olha só como é que ficou a aeronave com as três rodas, os trens de pouso aí pra cima, né? Após o proprietário do monomotor sair ileso do acidente, os militares apoiaram o destombamento aí do avião pra evitar qualquer risco de explosão. Os prefixos que identificam essas aeronaves privadas e comerciais no Brasil são PT, PR, PP, PS e PU. Nesse caso aí, a aeronave é PU, prefixo PU, né? Ultraleve. A situação, inclusive, nós fomos atrás, a situação dele é uma situação normal. Agora, rajada de vento que deu ali, então deveria ser muito forte pra virar uma aeronave desse tamanho, né? Meu Deus do céu, graças a Deus, nada de mais grave aconteceu ali. Vamos andar de assunto um pouquinho, vamos falar de coisa boa. Eu quero falar pra você sobre saúde agora. Presta atenção, roda o BT. Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança pra você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações, ligue no 3919 1190. Cacemes aqui em Três Lagoas, abração especial a toda a equipe aí. Gente, presta atenção nessa história. Em menos de uma semana, mais dois homens foram presos arremessando drogas nos presídios aqui da nossa região. O Jean Martins tem todos os detalhes, põe na tela do Pulsira. Olha, Rodrigo, lembra da semana passada a gente enunciarmos aqui de dois jovens que foram presos, né, arremessando drogas no presídio? A cena se repetiu. De acordo com a ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 14 horas de ontem por agentes penitenciários para comparecer ao presídio local, onde duas pessoas estariam ao lado do presídio arremessando entorpecentes para o seu interior. Sendo assim, uma equipe da Polícia Militar, que por sorte estavam ali nas imediações, foram rapidamente ao local, atendendo ali o chamado dos agentes. E ao se aproximarem pelas chacras, atrás do estabelecimento penal, visualizaram dois indivíduos que, ao avistar a viatura policial, demonstraram reação de fuga, sendo imediatamente abordados. Ao serem questionados, disseram que estariam em uma festa nas proximidades. Contudo, ao checarem as informações e aproximarem ali de um clube, que fica ali próximo, né, os suspeitos mudaram de versões, mudaram ali as suas versões, dizendo que estavam fazendo trilhas. Sendo novamente questionados sobre o que realmente estariam fazendo nas mediações da unidade penal. Momento em que confessaram que foram até o local a fim de jogar drogas, jogar entorpecente, uma certa quantidade de entorpecente, para dentro do presídio. Acrescentando ainda que seriam pagos no valor de R$ 500,00 para cada pelos serviços. E que tal pagamento seria enviado por um interno daquele estabelecimento. Em seguida, os agentes foram até o presídio, onde reculeiram o invólito de maconha, totalizando 207 gramas, que tinham sido arremessados lá para dentro do presídio. Diante dos fatos, o homem de 20 anos e o jovem de 19 anos foram conduzidos até a delegacia de polícia civil para as devidas providências. Foram apreendidos também duas bicicletas e um aparelho celular. Está certo, Jean? Muito obrigado pelas suas informações. E olha, vamos falar de coisa boa, promoção e explosão de prêmios. Está na reta final, hein, gente? Falta poucos dias para você concorrer a um carro zerinho, zerinho. Isso mesmo. Você pode levar para casa um Renault Kwid novinho. Basta você comprar nas lojas participantes, preencher o seu cupom e, ó, você já está concorrendo, tá? Panorama Materiais de Construção, Posto BR, Nikkei, Paraty, Set Pharma, Constrolux Mix, Ótica Especializada, Vidro Box, Mega Real, Multisoldas, Mendes Produtos Automotivos, Brasil Medicar e o sorteio, anota aí, vai ser no dia 6 de maio, ao vivo, aqui pela TVCHD, viu? Mais uma promoção exclusiva do grupo RCN de Comunicação. Juntos, a gente faz a diferença. Não tira a trilha, não. Não tira a trilha, não. Vamos para o intervalo. Pode deixar a trilha. Nós vamos para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta trazendo muito mais informação para você do setor policial aqui no nosso Pulseiro de Prata. Bora, intervalo, vai! O Consórcio Autoeste Chevrolet foi feito para você que deseja adquirir o seu veículo de forma simples, segura, com o melhor preço do mercado e sem juros. O Consórcio Chevrolet aceita o seu veículo como lance, taxas fixas a partir de 0,14 ao mês para você adquirir o seu carro zero ou seminovo. Fale com os nossos especialistas. Avenida Ranulfo Marques Leal, 1981, telefone 3221-1000. Consórcio Autoeste Chevrolet, transformando sonhos em conquistas. Panorama Materiais de Construção, a opção ideal para a sua reforma ou construção. Tubos e conexões, materiais elétricos, ferramentas em geral e ótimos acabamentos, proporcionando sofisticação para a sua obra. Panorama Materiais de Construção, os melhores preços e condições de pagamento, você encontra aqui, Avenida Olinto Mancini 3770, telefone 3521-1684. Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações, ligue no 3919 1190. Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unic. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unic, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unic. Agende já a sua avaliação. Oral Unic. Por você, sempre o melhor. Pulseira de Prata Vamos nessa. Estamos de volta com a nossa Pulseira de Prata nesta segunda-feira. Segundou, hein? Bom comecinho de semana para você que está em casa, para você que está no trabalho, para você que está aí, está indo para a escola agora, estudando, acompanhando a gente pelo celularzinho aí. Estamos juntos, viu? Vocês, claro, sabem que são todos bem-vindos e bem-vindas aqui no nosso programa. Sinta-se à vontade para participar com a gente no nosso Pulseira de Prata. Na verdade, é o Pulseira do Povo, meu filho. Estamos juntos. Chega mais, viu? Olha, a gente segue com o nosso programa. Presta atenção, você mãe. Presta atenção nessa notícia agora, você mãe. Ou você pai também. Uma mãe foi dar banho no seu filho de três anos de idade. Tudo bem. Até aí você fala, tudo normal. Ao dar banho na criança, ela acabou desconfiando que o seu companheiro estaria praticando atos sexuais com a criança. Olha que absurdo isso. Ela acionou a polícia militar e ele foi preso. Inclusive, esse suspeito aí já cumpriu pena por estupro em São Paulo. E a criança, inclusive, apresentava lesões em partes íntimas. Eu vou trazer essa matéria. É uma matéria revoltante. Revolta, principalmente pai, mãe, que está assistindo Pulseira nesse momento. Vou colocar no ar. Depois a gente comenta juntos essa matéria. Põe no ar para mim. Vamos lá. Um caso de estupro de vulnerável foi registrado no final da noite de ontem aqui em Translagoas, no bairro Jardim Carandá. Por volta das 20 horas, a polícia militar foi chamada para comparecer na rua Milton César Damasceno, no bairro Jardim Carandá, onde uma mulher teria ligado no telefone 190 falando que a sua vizinha teria ido reclamar com ela que seu filho de três anos teria sofrido o abuso sexual do próprio marido, o próprio pai da criança, um menino de três anos. Indignada com a situação, a vizinha ligou para a polícia militar que foi até o local. O homem estava dormindo quando a polícia chegou. Ele tentou reagir à prisão. Foi preciso o uso moderado da força para que o homem fosse dominado e algemado. Ao procurar a mulher, a mulher não foi encontrada na residência, nem na casa da vizinha e nem na região. Os policiais conseguiram o telefone dela e ligaram para a mulher para saber onde ela estava. Ela teria contado aos policiais que teria ido à UPA, a Unidade de Pronto Atendimento, para poder passar por uma consulta médica e tirar a limpo se a criança teria sofrido o abuso sexual ou não, já que durante o banho que ela foi dar na criança, ela teria percebido algumas lesões na região anal da criança. A polícia militar foi com suspeito até a UPA, a Unidade de Pronto Atendimento, mas a mulher não foi encontrada. Minutos depois, tanto a polícia militar como o conselho tutelar foram até a residência de uma conhecida da vítima, da mãe da vítima, aonde a mulher foi encontrada. Em conversa com os policiais militares e o conselheiro tutelar, a mulher negou que o marido tivesse feito alguma coisa e que ela acreditava que a criança teria se assado e durante o nervosismo ela acabou contando isso, mas que ela não acreditava que o marido tivesse feito aquilo, o próprio pai do filho dela. O homem que já cumpriu pena por cárcere privado e também por estupro no interior paulista e estava em liberdade há pouco tempo, negou os fatos, disse que não teria feito aquilo, estava bastante nervoso. A médica que consultou a criança disse que as lesões eram bem parecidas com as causadas por abuso sexual, mas que ela não poderia afirmar sem um laudo mais preciso. A criança foi levada para o IMOL, o Instituto de Medicina e Odontologia Legal, aonde passou por um exame médico. O caso segue investigado pela DAN, Delegacia de Atendimento à Mulheres e ao Adolescente. O caso é mantido sob segredo de justiça. Não tivemos ainda informações sobre o laudo pericial feito com a criança preliminar se o legista viu indícios ou não de estupro, mas o que se sabe é que o homem acabou preso em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável e vai ficar em regime fechado até que o caso seja apurado pela Vara da Infância e Juventude e o laudo seja dito se foi feito ou não o abuso sexual no próprio filho de 3 anos por parte desse homem na noite de ontem no bairro Jardim Carandá. O caso ficou na delegacia sendo registrado e apurado até as 3 horas da manhã. Eu acompanhei a polícia até as 3 da manhã na DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento aonde o caso estava sendo registrado. Agora, tanto o Conselho Tutelar como a Vara de Infância e a Juventude estão cuidando do caso. O que eu vou comentar desse caso? O que eu tenho para comentar desse caso? Lamentável. Lamentável. A gente tem que tomar um certo cuidado para quando a gente vai apontar o dedo e falar que foi se a gente não tem muita prova sobre isso aí a gente se contradiz depois fica esquisito. No caso, a mãe a princípio segundo o que foi falado na matéria ela falou que ele é realmente teria praticado. Na delegacia ela falou que não que não teria praticado que o bebê estava assado ali. Agora segue em segredo de justiça para saber se realmente o pai praticou ou não praticou esse ato contra a criança. A gente vai acompanhar esse caso estamos acompanhando e com certeza vamos trazer mais informações para você que acompanha o Pulseira de Prata. Vamos falar de coisa boa agora de novo. Vem! Coisa boa para a gente eu tenho uma dica especial para você. Atenção você que está em casa você que está ligado está precisando fazer aquele implante dentário está precisando fazer aquele tratamento a dica para você é aqui ó Oral Unic pode ver tem. Sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unic ela está comigo não só cuidando da minha saúde como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unic você faz seus implantes em uma clínica premium completa com todo o conforto e com a máxima qualidade total segurança implantes dentários é na Oral Unic agende já a sua avaliação Oral Unic por você sempre o melhor Muito bem Oral Unic para você de Três Lagoas para você de toda a região abraço Dr. Luiz toda a equipe da Oral Unic vou passar por aí tomar um cafezinho com vocês tá bom? Gente vamos para dois gente ó que massa volta para um de novo volta para um e vai para dois não temos tempo mais para nada obrigado pelo seu carinho obrigado pela sua audiência volto contigo amanhã terça-feira com muita informação do setor policial para você aqui no nosso pulseira de prata Deus abençoe você um ótimo comecinho de semana a gente se fala a gente se vê tchau obrigado De Prata Apoio Cacemes sempre a frente cuidando de você Panorama Materiais de Construção Avenida Olinto Mancini 3770 Oral Unic por você sempre o melhor